Boa tarde a todos, boa tarde, vamos prosseguir então com nossas aulas sobre a série de Ruth, onde nós falamos sobre a ascendência do rei Davi na última aula, falamos também como é que ele foi gerado e surgiu uma pergunta que eu fiquei devendo, a resposta, a pergunta foi por que o rei Davi veio de um relacionamento tão complicado, do pai com a mãe, se saber que é a mãe, então vamos lá, na verdade, não foi somente esse o relacionamento complicado no Tanar, na Torá, que a gente conhece, conhecemos outros relacionamentos também complicados ali, começando com Ló, como é que foi a história de Ló? Deus mandou os anjos salvarem Ló de Sodoma, da destruição de Sodoma, o anjo falou pra ele, veja bem, você sai, não olha pra trás, então ele pegou duas filhas que estavam noivas, elas eram noivas, os futuros gêmeos, o noivo das filhas, os dois não quiseram ir embora, falaram não, mês Boló só foi no último momento, ele ficou enrolando, sabe como é que é? Difícil você largar a sua terra onde você cresceu, criou raízes, né? Ele falou, peraí, não posso, tem amigos, tem isso, aquilo, né? Como é que eu vou fazer com meus negócios? Espera, talvez não vai destruir, ele ficou lá, mesmo depois que os anjos bateram em todo mundo ali, ele não saiu logo, ele foi no último momento que ele saiu, o anjo falou, vamos, vamos, ele falou, então peraí que eu vou pegar os dólares embaixo do colchão, a gente vai, enfim, no final ele saiu com as duas filhas que estavam noivas, os noivos não foram, a esposa, e aí quando eles saíram, depois de um tempo começou a chover lá, aquelas enxofre do céu e fogo, etc, a Sodoma foi virada de cabeça para baixo, e aí a esposa do Ló, o que ela fez? Nós sabemos a história, ela olhou para trás, virou uma estátua de sal, ela foi castigada justamente com isso, por quê? Porque ela era mesquinha, lá em Sodoma todo mundo era mesquinho, vocês sabem? Quando Ló recebeu os visitantes, os anjos, e ele fez isso de uma maneira clandestina, porque era muito perigoso você receber visitante em Sodoma, era contra a lei, você não pode trazer uma visita para a sua casa, era contra a lei, eles eram tão maus assim que era proibido por lei receber visitas. Eu nem conto como é que eles faziam, desculpa aqui, alguém me ligando. No final, quando ele recebeu as visitas, estava sem sal a comida, aí os anjos falaram, tem sal aqui? Aí o Ló falou, vamos pegar do vizinho, ela falou, até esse costume mau, você está pegando aqui na nossa casa, dando sal para as visitas, não chega que você já recebeu visita, está botando sal na comida para eles comerem também. Então ela foi castigada também, virou uma estátua de sal. Mas aí eles entraram na caverna, estavam lá, o pai com as duas filhas, as duas filhas, a mais velha falou para a menor, olha, outro dilúvio, outra destruição, outra catástrofe natural desse tamanho, acabou com a humanidade, só sobrou nós e papai, a gente tem que procriar, temos que dar continuidade à humanidade. E aí aconteceu um milagre lá para que isso acontecesse, apareceu um galão de vinho lá na caverna, e ela falou, papai, olha o que eu achei, vamos fazer um brinde, vamos brindar a nossa vida, estamos vivos. Lerraim para cá, lerraim para lá, um lerraim para mim, dois para você, vamos lá. E depois que ele já estava totalmente bêbado, 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 ele engravidou a menina, a mais velha. Pois veio a segunda. Na segunda, na segunda noite, também mesma coisa, deu vinho para o pai. Na segunda noite, ele já soube o que aconteceu, mas ele voltou a tomar vinho de novo e fez com a segunda o que tinha que não fazer, ele engravidou também. Daí nasceu dois povos. O povo da primeira é Moab. A segunda deu nome para o filho dela de Amon. Moab, em hebraico, Av, o que é Av? Av é pai, como se fosse Aba. Às vezes você usa no Av, às vezes é Aba. Às vezes você pode usar no diminutivo, Av. Então, ela colocou Moab, como se fosse Me-A-Av, do pai. Ela fez questão de falar para todo mundo que esse menininho que nasceu, ela fez com o pai dela. Ok. Desse Moab, depois veio quem? A Ruth. A Ruth era uma Moabita. Desse povo surgiu a Ruth. E da Ruth surgiu depois, quem que nasceu depois da Ruth, o bisneto dela? Rei Davi. E do rei Davi vai sair o Mashiach. A pergunta que fazem é, puxa, veja bem. Tinha, justamente, essa é a ascendência do Mashiach, do pai com a filha, um incesto desse. Como é que funciona assim? Um incesto desse, tudo bem, depois nasceu a Ruth, e depois ela se converteu, e aí depois nasceu o rei Davi. Por que tinha que ter uma ascendência tão nobre assim, né? Do pai com a filha? Bom, depois continuou. Depois continuou, o que aconteceu? Passou-se alguns anos. Ló, ele era, na verdade, sobrinho do Abrão. Ele era irmão da Sara. Ele era sobrinho e também, ao mesmo tempo, cunhado. Abrão teve Isaac, teve Jacó. Jacó teve doze tribos. Uma das tribos era o Judá. Yudá, o Judá. E aí eles venderam o José, colocaram ele no buraco. Depois que venderam o José para os Midianitas, e no final ele foi parar no Egito. Está escrito, O Judá, ele desceu dos irmãos. Ele se separou um pouquinho. Por quê? Porque depois que eles venderam o José, e eles trouxeram aquela túnica com sangue para o pai, e o pai falou, um animal selvagem devorou o meu filho. Eles ficaram tão sentidos, eles se arrependeram. E aí culparam o Judá. Por quê? Porque ele era o líder da turma. Se o Judá tivesse falado, não vamos vender, não vamos fazer isso. Ele era aquele que comandava a tropa. Então, teve ali um certo tipo de, não atrito, mas um desgosto. Ali entre eles, o Judá falou, deixa eu separar um pouquinho. Ele foi morar em outro lugar. E aí está escrito, ele conheceu um homem Adulamita, que o nome dele era Jirá. Fez sociedade com ele. E ele acabou casando lá. Teve pelo menos três filhos, é o que a Torá conta para a gente. Ela registra três filhos. O Er, o Anan e o Shela. E ele pegou uma moça para casar com o Er. O nome da moça era Tamara. Essa Tamara também era uma mulher muito, muito bonita. E naquela época não existia ainda anticoncepcionais eficazes. Então, o Er, não querendo engravidar a esposa, até para não ferir a beleza dela, assim pelo menos está escrito, então ele fazia o coito interrompido, despejava no chão, e Deus matou ele na mesma hora. Isso com o Er. Existe a lei do Levirato. A lei do Levirato é que se falece uma pessoa, não deixou filhos. A esposa pode casar com o cunhado, caso assim ambos desejem. O cunhado do Er, quem que era? O irmão do Er, era o Anan. O Anan casou então. O Judá deu o Anan para casar com a Tamara. Só que ele fez a mesma coisa e morreu também. E aí sobrou o terceiro, o Shela. Tamara falou, sogrão, agora o outro. Me dá o terceiro filho. E o Dan era bobo, falou o quê? Matou um, matou dois, vou dar o terceiro. Ele virou para ela e falou, Sente viúva na casa de teu pai até que o Shela, meu filho, vai crescer. Tá bom. Ela foi para a casa do pai dela, voltou, sentou viúva lá. E ela está viúva lá. O Shela cresce. Ela esperando. E nada. O sogro não apresenta o Shela para ela. Ela falou, ele está se esquivando. Ele não quer me dar o Shela. Então, eu já sei o que eu vou fazer. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Faleceu a esposa do Judá. E ele foi tosquear o rebanho dele numa cidade chamada Timnah. O nome da cidade. Ele foi junto com o amigo dele, enfim. E aí, no meio do caminho, ele passa numa encruzilhada. Tem uma moça lá, rodando uma bolsinha assim. ele se sente atraído por aquela moça bonita, bela. Ele fala, escuta, a senhora está esperando Uber. Fala, não, não. Estou a serviço aqui. Estou trabalhando. Esse é meu ponto. Ele falou, quanto... Ele fez umas perguntas para ela. Está escrito no tomudo. Ele perguntou, você está pura? Eu tenho pura. Eu estou pura. Ele falou, você acredita em muitos deuses? Ela falou, não. Eu só acredito naquele que criou os céus e a terra. Você é isso? Você é casada? Ela falou, não. Eu não sou casada. Eu falei, então, está bom. Então, quanto custa? Ele perguntou para ela. Ela falou, xis. Ele falou, putz, não tem esse dinheiro aqui. Ele falou, não tem problema. Você me dá o seu cajado, o seu anel e me deixa aqui de penhor e depois você manda o pagamento. Deixa aqui de calção e depois você manda o pagamento. Está bom. E aí, ela engravidou. Engravidou. Judá foi embora. Quando, porque antes da entrega da Torá não existia a proibida fazer um parênteses aqui para vocês não acharem que o Judá, uma das doze tribos fez um negócio assim. Antes da entrega da Torá não era proibido esse tipo de conduta. Não era proibido deixar que eles chamam de meretrizes. Existem discussões sobre isso mas, de uma forma ou outra Maimonides declaram nessa lei que não era proibido antes da entrega da Torá. Então, ele não estava fazendo um pecado ali. E ela, na verdade, ela queria muito ficar perto e do lado dos patriarcas Abrão, Isaac e Jacó. Ela queria pertencer àquela família de qualquer jeito. Ela não queria casar com outro. E, como ela estava ali esperando a lei do Levirato o Judá que ele era um parente próximo antes da entrega da Torá isso se aplicava não só ao irmão ele, então ela foi lá cumprir a lei do Levirato. Ele engravidou ela e aí nasceu os gêmeos nasceu os gêmeos né Peretz e Zara qual foi o primeiro do Peretz ele nasceu depois mas ele colocou a mão antes e aí a parteira amarrou uma fitinha enfim uma fitinha vermelha não sei se é daqui que vem aquele pessoal que coloca a fitinha vermelha talvez né mas gente eu aconselho não use a fitinha vermelha tá bom não tem não use a fitinha vermelha mas de uma forma ou outra o amarraram a fitinha vermelha na mão do menino só que depois devolveu a mão saiu o segundo lugar primeiro saiu o Zara depois o Peretz e fala o fala o Midrash desse Peretz vai sair o Mashiach do Peretz vai sair o Mashiach Mashiach é descendente da tribo de Judá rei Davi é da tribo de Judá rei Davi veio do Boas Boas veio desse Peretz Boas veio do Peretz muito interessante aqui só um parênteses tá quando o Reb ele assumiu a liderança um do o lema principal dele qual que foi o Faratzta tem até aquela música que a gente canta o Faratzta o Faratzayama Vakedma Safona Vaneibá essa música é um versículo da Torá onde Deus falou pra Jacó você vai se expandir norte, sul, leste, oeste o Reb ele quis expandir o movimento Rabat Hassidut pro norte, sul, leste, oeste e pro mundo inteiro então o Reb disse o Faratzta o Reb ele pegou inclusive ele falou que o Faratzta dá o valor numérico de quanto? 770 vamos fazer? Faratzta P80 Reis 200 Tzadik 90 quanto é que tem? então a gente estava quanto? pega a calculadora aí mais fácil o Faratzta então o Faratzta expandir Paratzta 80 200 depois Tzadik é 90 Taf 400 soma aí quanto deu? 770 770 770 então o Reb que é descendente do rei Davi que é descendente desse Peretz pelo rei Davi que está ligado com 770 Paratzta está ligado o Mashiach vem daí do Peretz está escrito sabe salário que vem do Peretz que Deus ele estava ali se ocupando com o Mashiach outra vez porque que o Mashiach tem que ter uma ascendência nobre também de novo do sogro com a Nora sem saber que ela era Nora pegou uma moça na encruzilhada e não sabia que era Nora a Nora se esforçou a Tamara e aí de lá vai ser o Mashiach por quê? porque uma coisa assim tão torta não era melhor ele ser descendente do sei lá não sei por quê? por quê uma coisa assim? e por final tem também o rei Davi que falamos aliás a Ruth antes do rei Davi tem a Ruth como é que como é que foi como é que o rei Davi a bisavó dele gerou o avô dele por onde passou essa centelha do Mashiach pela Ruth a Moabita a gente falou já na série inteira que a Ruth ela foi no meio da noite tirou o sapato do Boas no meio do plantio ali o Boas se assustou assombração o que que estão sendo ele se assustou ele viu que tinha uma mulher falou o que que é isso ela falou lei do Levirato ela falou bota sua estenda sua seu talit sua sua veste sobre mim etc como fala faz uma roupa e aí aconteceu que aquele Tov que era parente do Boas não quis desposá-la então Boas no final casou com ela ela se converteu o judaísmo era uma Moabita teve uma série de questionamentos sobre a legalidade dessa conversão se ela aceita se ela não é aceita porque a Torá fala que não pode receber Moabitas o tribunal fala que um Moabita homens não uma Moabita mulher pode ela se converteu ela se converteu casou com Boas no dia seguinte Boas nasce morto acorda morto não levanta os sábios começaram a questionar será que pisamos na bola o Boas fez um erro e aí três gerações depois questionar o Ishai o pai do Davi o Jessé questionou será que realmente eu sou eu posso casar com uma judia eu sou descendente de uma Moabita enfim e assim por diante então também passou por aí um relacionamento complicado e quatro o próprio relacionamento do rei Davi como o Jessé só tentar resumir aquilo que a gente falou na aula passada o próprio Jessé quando caiu a ficha nele que talvez ele não pode estar casado com a esposa dele por quê? porque talvez a conversão da avó dele não é não é válida talvez ela não pode se converter uma Moabita e se a está escrito Moabita nunca pode casar com o povo judeu ele pode até se converter ao judaísmo mas ele não pode casar com o judeu ele pode casar por exemplo com o escravo do povo judeu o escravo que na Anitta é permitido se ele se converte ele pode casar com o escravo que na Anitta por exemplo mas ele não pode casar com o judeu é a lei falou então estou casado com minha esposa talvez eu estou errado caiu ele era o chefe do Sinédrio Ishaio Jessé um grande sábio um grande tzadik pegou falou então sabe o quê? ele se separou da esposa foi morar sozinho depois de um tempo ele teve uma ideia ele chamou então a escrava cananeia dele né falou olha o seguinte a gente vai se prepare para entrar hoje a noite comigo com o com o casamento porque se você se a conversão da minha avó se realmente eu não posso entrar no povo judeu né se eu não posso entrar no povo judeu casar com uma judia então você continua sendo uma serva uma escrava cananeia e aí a gente casa o filho vai ser um escravo cananeu eu liberto ele vai virar um judeu normal e se por acaso eu posso casar com uma judia então você está libertada agora ele fez uma condição ali um casamento condicional que vale pela lei então aí nesse momento ela se preparou só que de noite a gente contou já nas aulas passadas o que que ela fez ela combinou com a esposa verdadeira do Gessé de Ishai quando ele falou pra ela apaga a vela e fecha a porta ela foi lá apagou saiu entrou a esposa verdadeira e aí dessa união surgiu o rei Davi você fala gente essa centelha de uma chia ela passou para os lugares assim mais mais loucos assim mais né é pai com filha é sogro com a nora sem saber que é a nora é marido com a esposa pensando que é concumbina é enfim é a Ruth que casou com Boas que tinha 400 anos e morreu no dia seguinte cada cada história mas por que por que que não pega uma ascendência mais nobre então a resposta é está escrito isso no Zohar que quando as vezes tem que descer uma grande luz aqui para baixo uma grande alma como a alma do rei Davi por exemplo lá dos céus as energias negativas o satã não quer deixar descer eles fazem oposições eles eles falam vai não dá vai a balança vai desequilibrar eles falam não dá vai desequilibrar desequilibrar a balança não pode então tem que eles entram em discussão eles entram em negociação com a turma do satã lá em cima e chegam a um acordo de que ok mas vamos fazer o seguinte dessa forma você concorda vai pai com filha sogro com nora isso com ele você concorda dessa forma eu isso até falo olha dessa forma eu concordo porque de uma união dessa não pode sair coisa boa nunca vai sair coisa boa disso só que o que Deus tem os seus caminhos justamente às vezes dos lugares menos prováveis e mais inimagináveis aparece a salvação a gente fala no salmo 121 da onde vai vir minha salvação também significa do nada do nada vai vir e de lá do lugar que menos a gente espera vem a salvação assim também muitas vezes na vida da gente também no dia a dia você não sabe como sair daquele problema você não vê uma luz no final do túnel você tenta alguma coisa essa salvação vai vir lugar menos esperado possível pode ter certeza gente foi um prazer estar com vocês a gente se vê logo logo em breve se Deus quiser amém amém Obrigado.